Eu não vim ensinar milagre não, eu vim ensinar dar aquele tapa no visual Sabe quando você precisa se arrumar pra sair E quer ficar bonita, as vezes por não ter dinheiro ou tá sem tempo As vezes eu vou com uma maquiagem pra festa e não sei como eu volto com outra Só passo pó, só passo pó que depois eu entendo E as vezes você acorda inspirado e faz uma make perfeita E de repente na sua pele surge uma amiguinha Olha a nossa amiguinha de hoje aqui ó Vou dar até meia noite pra ela, se ela não sumir eu vou furar com lápis Em vez de quando você tem que escolher entre pagar luz ou gloss Então a gente compra aquele gloss né Sabe quando você não arruma o quarto? E aí fica em cima da cômoda, aquela folia, aquele pozinho né O que é que você faz? Você pega e passa na pálpebra superior Dá um belo contraste e pra poder dar aquela avivada Você pega o seu gloss e aí você passa por cima pra dar um brilho Quando eu não tenho um gloss eu avivo com sebo que é produzido entre meus seios Que é natural, faz bem pra saúde, já tá em mim né Já sinto-me bonita, já sinto-me mais jovem Eita, meu gloss tá acabando minha gente Vou pegar bem a raspinha aqui Porque ele tem que durar pelo menos mais 35 dias né E claro vai dando aquela avivada, aquela vivência em cima dos olhos Pra ter aquela presença Quando você chegar as pessoas vão dizer Olha lá onde vai a palhaça ó Agora vamos dar um contraste nos meus cílios Esse daqui é mais complicado Porque eu não tenho coordenação motora e as vezes eu enfio no olho Já experimentou fazer isso bêbada? Pois eu não, porque agora eu sou de Jesus Na verdade meu marido me expulsa de casa E tem gente que essa palpebra de cima é tão grande Que cabe o elenco todo dos Vingadores O que não é meu caso que eu sou delicadinha E agora vamos finalizar nossa boca com um gloss Passar um gloss daquele jeitinho Ele tá vazando que tá líquido, tá velho, tá estragado Então ele binga um pouco, sabe? Aí tem que passar assim a mão pra limpar Mas vem feio, fica muito pra... E agora na bocheça faz boca de cozinha Pera aí Vamos fingir que a vida tá boa Dá aquele sorriso, sabe? Oi Oi gente, tô bem Tô sofrendo Não tenho nada pra comer em casa Mas tá bem Tá tudo maravilhoso A vida é assim A vida segue Aquele ar, aquela espontaneidade, sabe? Ei Agora falando sério Quando eu comecei esse vídeo Você viu meu rosto E agora? Eu quero que você me diga Eu lacrei? Hum Porque pra mim parece igual Vou aproveitar mais, gente Que atrás daquele sofá Tava cheio de pó Vou passar um pouco Pra ficar mais bonito Queria agradecer você Por ter assistido esse vídeo Peço que se inscreva no canal Porque isso é muito importante A gente tenta crescer Da maneira que dá Então é isso Beijo